Estamos em direto Já estamos em direto Ora Será que já nos ouvem? Ora Será que já nos ouvem? Ora Será que já nos ouvem? Será que já nos ouvem? Ok Na terça está lá Ok Na terça diz o seguinte, ouve-se bem ou não? Nós estamos aqui a fazer este exercício Não sabemos se se ouve bem Sabemos que temos 13 pessoas Eu espero que entre as 13 pessoas Já estejam os meus alunos de História da Música Mas precisava só de saber se se está a ouvir Que nós não conseguimos ter feedback E portanto alguns presentes podem ir ao chat E só dizer se se ouve ou não se ouve O ensaio Estou melhor no ensaio O Guilherme Muito bem Então já está na hora Já está na hora Já estou atrasado Já estamos atrasados um minuto Olá, boas tardes Nestes dias extraordinários Em que nós nos vimos Com a sorte de poder estar em casa E de poder estar ao pé dos filhos Que é uma coisa rara Aproveitámos a oportunidade Para fazer esta aula de História da Música Normalmente as minhas classes de História da Música Na Escola de Artes Santo São classes pequeninas E portanto os alunos que espero estejam Neste momento a ouvir São o Samuel Vejo que sim O Samuel A Sofia O Ricardo O Bruno E o outro Ricardo Espero que estejam a ver esta aula A aula vai ser mais breve do que o normal Vamos tentar fazer isto em menos de uma hora E temos a vantagem que os alunos neste caso Podem sair da aula Sem que o professor dê por isso E também já agora pedir desculpa aos alunos Porque nós tínhamos um guião de aula E estávamos a pensar Que eles estavam a pensar Que hoje iríamos continuar a falar da matéria Que diz respeito ao início da polifonia Mas quando eu percebi que não iria fazer uma aula live Iria fazer uma aula online Achei que podia ser interessante mudar o tema E portanto aproveito a oportunidade de ter aqui o Simão Para fazer uma aula que nos fale de uma preocupação Que eu tenho tido enquanto pai De em casa ouvir falar imenso de uma sua necessidade Mas basicamente vamos dedicar o encontro de hoje Para falar do quê? Na verdade o que vamos falar em última instância É como é que se chega e porquê que se chega E a complexidade de se chegar É uma palheta Uma palheta Uma palheta Esta coisa que está aqui É o objeto da nossa aula em última instância Ainda assim Do que falaremos É de como Na música Quantas vezes Nós vivemos na dialética Entre saber e sentir Se quem faz a música Se quem produz o som É um artefacto Um instrumento Cuja qualidade Advém do seu construtor Do loutier Ou se a qualidade do som que ouvimos Vem de quem toca o instrumento É claro que todos nós que estamos aqui Sabemos que ela depende das duas dimensões Ou seja O instrumento E é muito importante porque quando falamos em música Eu costumo dizer que as pessoas quando perguntam Tu sabes música? Na verdade estão a perguntar duas coisas A primeira é Tu sabes descodificar aquelas coisas que são umas bolinhas com uns riscos e uns sinais Tu descodificas isso Ou seja Tu és capaz de conhecer o código com que se escreve E na verdade a música tem muito pouco a ver com cinco linhas e com conselhos A segunda pergunta que fazemos Quando perguntamos Tu sabes música? É Tu tocas algum instrumento? E na verdade Tocar um instrumento Supõe Quando fazemos a pergunta Tu sabes música? Se tu tocas Um violino Uma guitarra Um piano Não é suposto tocar pandeireta Ser músico por causa disso A verdade é que Tocar um instrumento Ou saber notação musical Não é condição sine qua non Para se ser músico Ainda assim Os instrumentos são Naturalmente Os mediadores Mais extraordinários E mais poderosos E quando nós falamos Por exemplo Num piano O som de um piano Nós não temos dúvidas Até porque o piano é um objeto enorme Custa muito dinheiro E nós supomos que A qualidade Daquela madeira Da construção Das cordas Do tampo A qualidade Dos mecanismos E dos martelos Seguramente Influenciam Na qualidade do som Um não músico por norma Parte do princípio Que aquela tecla Que nós carregamos Tem o mesmo som Se for eu a carregar Ou se for a Maria João Pires Na verdade A relação Fisiológica Motora Psicomotora Com o teclado E com aquela tecla Faz com que Um pianista Retire sons Completamente diferentes Daquele instrumento Do que Outros dez dedos Supostamente iguais Há instrumentos Onde nós percebemos Que é O construtor Do instrumento Que faz o seu som São célebres Os casos Dos instrumentos De corda friccinada Todos nós Comecemos os mitos Dos Guarnieri Dos Gasparçal Ou dos Stradivari Dos Stradivários Porque sabemos Que foram Anos a secar a madeira Foram gerações A apurar os vernizes Para que aquele violino Tire o melhor som Um violinista sabe Por exemplo Que muito do som Do violino Depende de tudo isso Mas também depende Do arco Que é Uma ferramenta Que normalmente Quem não é músico Coloca Em segundo plano Com certeza Quem produz o som E a qualidade É aquele tampo Aquela peça De madeira E aquelas cordas Que estão esticadas Sobre o instrumento Na verdade O arco A tensão E por isso É que Algumas crianças Quando agarram Um violino E colocam O arco Sobre as cordas Sentem O seu corpo A história Do seu corpo A história De agarrar objetos A história De tocar pessoas Faz com que Alguns de nós Ao agarrarmos No arco E colocar em cima De cordas De um violino Tinhamos a tensão Exata Para ter um bom som A maior parte De nós Tem ou muita força Ou pouca força E todo O processo Para criar Um bom instrumentista É fazer com que Essa pressão E essa inclinação Seja feita Há instrumentos Em que por exemplo O som é feito Pelos lábios Eu tenho tubos Todos os tubos Uma tuba Um trompete Um trombone Na verdade Eu tenho um tubo Com distintos metais É claro Que se for de ouro Ou de prata Vibra de forma diferente Se for de um latão comum Ainda assim São os lábios De um músico Que ativam No fundo As colunas de ar Dentro destes tubos E as propriedades Do lábio e do músico Afetam naturalmente A qualidade do som Por isso é que O mesmo instrumento Com o mesmo local Tocado por diferentes músicos Produzem qualidades Que são diferentes Eu diria que Todos terão consciência Que dos instrumentos musicais Aquele que está mais próximo Do homem E mais afastado Do objeto Da física Da matéria É Digam lá Qual será o instrumento Que naturalmente Será mais humano E menos material É a voz humana E a voz humana Porque na verdade É todo o corpo Corpo físico Molecular Muscular Mas corpo psicofísico Ou seja A qualidade da voz Depende Do que eu estou a pensar Das minhas emoções Da minha vida Da relação que eu tenho Com o mundo Comigo e com os outros E por isso O som Numa voz humana É muito mais diferenciado Do que o som nos pianos Ou seja Por diferentes Sejam pianistas Ou não pianistas A tocar um piano O som é diferente Mas a amplitude De diferenças Comparado com A voz humana E o timbre As qualidades da voz humana Naturalmente E disse-me que tinha Que tinha que comprar Canas Canas Ora vamos cá ver Quem é que vai comprar Canas E dá Por canas 207 euros 49 cêntimos Eu estou habituado A cortar canas Ali no quintal Desde criança E nunca imaginei Que fosse alguma vez Na vida Dar 204 euros Por canas As canas São só Um material Que dá origem A Uma Pequenina Componente Peça De um instrumento Que vai ser fundamental Para produzir som Mas a nossa sessão de hoje E eu agradeço ao Simão Por estar aqui connosco É percebermos Ao ponto A paranoia A loucura Vocês não querem assim É que Os clarintistas Já têm pancas Com as palhetas Palhetas para os não músicos Há instrumentos Que têm palhetas O saxofone Talvez seja De um dos mais conhecidos O clarinete Que são Aqueles pedacinhos De cana Que na verdade Ao vibrarem Põem em vibração O ar na coluna De som Do instrumento Mas vibram com o quê? Desculpa Essas canas vibram Estas As canas do saxofone Vibram diretamente Com o instrumento Exatamente Ou seja Na verdade O sistema Das canas Que o Simão Está a lembrar É que Num clarinete Ou num saxofone Eu tenho Um batente Simples Chama-se um batente Simples Não tenho aqui Uma boquilha Mas eu tenho A peça Do instrumento Tenho uma cana Que se cola a si E a cana Bate ali Ora Há dois instrumentos Que são Os fagotes E os oboés Que têm as chamadas Palhetas duplas Estas palhetas duplas Vêm desde Do aulos Do instrumento grego Já com palhetas duplas Isso é uma coisa Extraordinária Extraordinária Porque Ao contrário Dos clarinotistas Ou dos saxofonistas Que vão à casa De instrumentos E compram uma caixa De palhetas Naturalmente Uma caixa de dez Aproveitam duas ou três Que têm bom som Ou menos som Os oboístas duplas Os oboístas não Eles têm de construir De raiz A sua palheta Porque dá-se Uma coisa Extraordinária É que São quase Cantores Na verdade Ou seja A qualidade Do som Depende Da palheta Que tem que estar Relacionada Com as propriedades Morfológicas Do lado Do instrumentista Mas também Com a psicologia Do som Aquilo que o oboísta Sonha Imagina Ambiciona ter Isto é tão interessante Que vale a pena Conhecer a história Das palhetas E o Simão Faz este exercício Extraordinário Eu pedi-lhe Para ele Fazer aqui connosco Todo o processo Como é que Na verdade Eu só quero É que vocês percebam O que é que eu tenho De pegar Esta Agora não pensem Que isto é uma vez Na vida Ou uma vez No ano Ou seja Os músicos Que tocam Estes instrumentos De quando em vez Quero dizer Pelo menos De quanto em quanto tempo É que vem uma fatura destas De dois em dois meses Vem uma fatura destas E não é o suficiente Ok Então vamos que a ver Como é que as canas Que todos nós Comecemos nos quintais Apresentam E o Simão Já vai tocar É o rim Vai tocar Para percebermos A diferença entre Uma boa cana E uma má cana Simão Temos aqui Uma série de coisas Antes de mais Antes de mais Só queria dizer Porquê que Eu mando vir canas No preço de 204 euros Ok Há uma razão Não há no LX Não há no LX Há no LX Há no LX Há no LX Que se compra online Que custam 2 euros Estou encercanado É espetacular Então Há duas razões Pela qual nós Compramos canas Ou formadas Ou gravadas E não feitas Ok A principal razão É porque nós queremos Adaptá-las a nós Ok Mas os grandes artistas Não compram canas Formadas Eles compram canas feitas Compram palhetas feitas Ok Portanto É uma questão de preço Ah Portanto Tu é que ainda não és Um grande radista Exatamente Por isso é que eu tenho Que pagar as 13 Não Ou seja Se eu comprar canas Já feitas Vão ficar mais caras Mas a probabilidade De eu ter um bom aproveitamento Delas é mais difícil Ou seja Eu posso estar a pagar Em vez de 2 euros por cana 20 euros por palheta E aproveitar Menos palhetas Ok Está percebido Pronto Vamos começar a história Tudo começa por ser Uma cana Ok Imagine uma cana Tudo começa por ser Uma cana É isto É uma cana Um pedacinho de cana Que está aqui Simão Primeiro Imagino que Esta cana Seja diferente Daquela que nasce Ali no quintal Do Avó António Da Avó de Olinda É verdade É verdade Ou seja De onde é que esta cana Vem e porquê é que Esta cana é diferente É assim A cana vem Dependendo da marca De diferentes zonas Do gobo As principais plantações São na França Também há plantações Na América Latina Ou nos Estados Unidos Mas também já tivemos Plantações cá em Portugal Por isso E porquê que ninguém Continua a correr É muito difícil E o aproveitamento Que há no final É muito menor E é muito mais Desprendioso Ou seja Principalmente o problema Está no terreno E nas condições climáticas Ou seja Para ter uma boa plantação Queremos uma boa terra E queremos Alterações climáticas grandes Ou seja Uma grande diferença Amplitudes térmicas Exatamente Ok Reparem nesta coisa Extraordinária Que é Há instrumentos Sempre tivemos instrumentos Que estão associados A determinados Países Ou culturas Porquê? Porque Neste caso A dureza Desta Planta Depende De ter Crescido Numa cultura Numa terra Onde haja Temperaturas muito altas E muito baixas Por forma a que ela Aprendeu a sobreviver Nesta amplitude E para isso Criam resistências Que são as propriedades Que o albuísta Precisa de ter Que é A sua grande estabilidade E a sua visibilidade Ok? Elas são plantadas São colhidas Na altura certa Ou seja Também há uma colheita Exatamente Uma época Tem que ser fruta da época Fruta da época A colheita é feita Dependente da altura Das canas Ou seja Vemos quando as canas Chegam a certa altura E cortam-se É como se bem costuma hoje Depois disso As canas são cortadas E secadas Durante bastante tempo Um dos problemas Com a procura de canas Hoje em dia É que são secadas Durante menos tempo Ou seja A qualidade é inferior Porque a procura é maior São secadas ou são secas? São secas Como tu quiseres São secadas Durante muito São secas Durante muito tempo Ok Repara Este aspecto Da secagem É uma questão de tempo Hoje somos todos Muito acelerados Simão Tu tens consciência Isto é a mesma coisa Antigamente Uma madeira Para fazer um violino Ou uma madeira Para fazer um Não precisam Para os ovos Por isso é que eles Racham hoje em dia Porque eles não têm Tempo suficiente Para se secar Ok A madeira dos ovos Racha porque não são Devidamente tratadas Não temos tempo Queremos muitos ovos Em pouco tempo Queremos muita velocidade Muita reação E para tudo É preciso tempo Até para a cana Secar Para produzir uma boa palheta Ok E nós Vendemos Os sacos De tubos Ou seja Isto vende-se Em sacos Ao quilo Ok As canas Vendem-se ao quilo Isso é As canas São cortadas Com 10 15 centímetros Essa aí deve ter Também Cerca disso E mete-se a dureza Depois A seleção é feita Pela pessoa Que vai fazer as palhetas Não por eles Ou seja Eles mandam as canas Todas Ok E nós vamos aproveitar Só aquelas Que acharmos Que vão estar boas Ou seja Muitas delas Não vão estar Mas eles não querem saber E mandam tudo Porcentagem Em um quilo É muito difícil Por exemplo 10% 20% Depende Muito da cana E depende do material Nunca é possível saber Mas sim Num quilo de palhetas É possível fazer 10 ou 20 palhetas Porque nunca se sabe Aquilo que nós estamos A mandar vir Ok Um quilo de palhetas Custa Depende da marca São em 150 euros Um quilo de canas Um quilo de canas São em 150 euros Isso é leve Ou seja Estamos a falar Uma coisa que é levezinho São sacos grandes Percebi Dá para fazer Se for bem orientada Duas ou três Palhetas Deste tubo Sim Porquê? Porque este tubo Ainda vai ser dividido Ok O que é que se faz? Eu tenho a cana E o que é que faço agora com isto? Pega-se numa faca Uma faca Mostra-lá A faca As facas são mais caras Que as do sushi As facas Para cortar canas São mais caras Que as do sushi Vejam bem Esta por acaso É uma faca velha Que custou 10 euros Pronto Não gostarás algo Esta faca já Portanto Isto é cortado ao meio Ainda com a cana seca E dividimos a cana E cortamos ao meio Mostra-lá um bocadinho Um grande plano Para eles perceberem Com a faca A cana vai ser cortada Ao meio aqui E vai ficar Mais ou menos assim Que é a parte interior Da cana Ok Está aqui E já temos Uma canilha Exatamente Ou seja Já estamos a entrar Na fase onde podemos imaginar Aqui dentro A palheta Que vai ser dobrada ao meio Ok Depois disto O processo é Isto aqui dá para várias palhetas Portanto Há uma máquina Que vai cortar Vai fazer exatamente A mesma coisa Mas vai deixá-la Assim Com o tamanho certo Para fazer uma palheta A diferença Entre esta E esta Está num processo Chamado goivagem A goivagem da cana Goivagem Aprender esta palavra Goivagem E a goivagem da cana É feita muito especificamente Porque Todas as canas Dependendo do tipo de dureza Queremos goivar a cana O que é que é goivar a cana? É tirar cana Do centro Da palheta Do que vai ser a palheta De forma a torná-la mais fina Porque nós não vamos utilizar Esta quantidade toda De cana A goivagem Tirar-lhe espessura Exatamente E vai depender do que? Vai depender muito também Da dureza da cana Ok Quanto mais dura a cana é Mais eu posso tirar Na goivagem Porque sei que a cana Vai ter mais resistência Se a cana for mais mole Como é esta cana aqui Dá para dobrar Ou seja Eu posso fazer Porque a cana é bastante flexível Quero uma goivagem Um bocadinho mais Com mais cana Para ter mais resistência Estamos numa aula de história de música Para quem entrou há pouco tempo E estamos no processo De como é que se constrói Uma palheta para o abué E como é que o som depende Tanto da pessoa que o toca Como é que eu consigo medir A espessura Para saber até onde é que posso ir? Normalmente as máquinas São automáticas E fazem isso por si Mas como eu não tenho máquinas Sempre que eu tenho que... Isto é uma boca por ser Como eu não tenho máquina As máquinas são bastante caras Mas como eu não tenho máquinas Tenho um micrómetro Um que? Um micrómetro Mostra lá essa coisa Um micrómetro Patrocinado por Frederico Fernandes Que é dele Muito bem Fred, um abraço Fred Grande abraço Pois E O micrómetro que faz É medir A espessura da cana Portanto Temos aqui A espessura Está a 55 Acho que eu Ok Portanto Neste momento Temos uma goivagem De 55 Na ponta Ou seja Medimos a ponta da cana Toda a cana Ela vai ter uma goivagem diferente Ou seja Uma espessura diferente É na zona onde vai vibrar Exatamente Ok Ou seja A palheta vai ser dividida Depois ao meio Alguns nesta zona Que é onde nós queremos mais cana Ok Depois disto O que é que é preciso? Já vamos entrar no processo De pôr a cana Maleável Ou seja Esta cana aqui Vai rachar muito facilmente É muito fina E qualquer coisa que eu faça Vai partir Ok O que é que nós queremos fazer? Tal como estão aqui Estas canas Que vocês conseguem ver Em água Que não são iguais Às que eu tenho na mão O que é que nós queremos fazer? Vamos pô-la Em água Durante cerca de uma hora É até a cana afundar Portanto Estas canas flutuam em água Eu sim Quando começámos a aula As canas estavam todas no toco E agora Já estão 3 canas Já estão 3 canas Em baixo Ok? Tal como estas canas Ela vai flutuar Até deixar de flutuar Eu tenho de esperar Enquanto esperar Estudo Às vezes Ou seja O tempo de estudo É o tempo de espera Que a cana Exatamente Depois O que é que vai acontecer A este pedaço de madeira Já é bastante fino E já é bastante maleável Com a água Vai-se tornar ainda mais maleável E vai-se colocar No que se chama forma No processo de formagem Da cana Ou seja Nós vamos formar A cana Contra esta cana Que vai Lá está pela palavra Formar A cana Depois disso Temos a forma Que vai ter Este aspecto Que temos aqui Portanto Ok Esta já é mais bonitinha Confesso Esta já é muito mais bonitinha Já é mais bonitinha Foi assim que eu as comprei Já tem alguma concavidade Lá dentro da cana Que não existe Aqui Ou seja Esta cana é reta E plana E a forma Já deu concavidade A esta palheta Portanto Depois De ser formada Como podem ver Isto é um retângulo Há uma lâmina Que vai passar pelos lados Cortando Consoante a forma Ou seja Vai ser cortado Os lados da palheta Consoante a forma Que eu quero O que é que tu queres dizer Com a forma que tu queres Quer dizer que as formas Não são todas iguais Tal como as formas Ou seja Dos sapatos E das várias marcas Há várias marcas De formas E há vários tipos De formas Que ou dobram mais Ou são mais largas Por exemplo Depois eu vou cortar a cana Se eu quiser uma palheta Mais larga Eu vou querer ter Uma forma maior Que me vai deixar Mais cana Na parte de cima Da palheta Para eu ter mais cana Na boca Quando vou pôr Ou seja Neste momento Isto é o máximo Que eu posso ter Ou seja A forma máxima Seria esta largura Que nunca acontece Ok Eu posso dizer Que ele não é crepinteiro É mesmo Depois daqui Ele já vai tocar Não é crepinteiro Ele está a falar disto Mas não é crepinteiro Ok Não liga-os agora Alguém está a fazer perguntas Vai Explica Explica Quem quiser fazer perguntas Faça que eu vou ler Enquanto o Simão está a explicar isto Simão? Não Aí já estive a ver Mas portanto Vai ser formada a cana Até chegar Ao que temos aqui Vai ser a cana formada E já está cortada a meio Portanto Este ângulo Que vocês estão aqui a ver Precisa de usar Para os paletes comentários Era isto Exatamente Vejam a forma simpática Com que é um Samuel Velhote Portanto Ok Exatamente O Samuel estava a dar Aqui o exemplo Que tal como Para as guitarras Os países que produzem As melhores madeiras São as mesmas Que para As palhetas Ok E a seguir E a seguir Para mostrar Como é que as canas Ficam depois De estar na água Vai uma cana da água A cana vai ficar mais escura Por causa da humildade Há alguns instrumentistas Que em vez de ser água Têm um copinho Com alguma coisa mais interessante Veja Portanto Vocês Podem ver aqui Vou colocar O processo Estamos a preparar Uma palheta Que já tem uma forma Esta é a diferença Da formagem da cana Ou seja Ela está aqui E depois de cortar os lados Vai ficar aqui E com a concavidade Que ela tem Ok E estamos a caminhar agora Para a fase seguinte Que é a fase da amarragem Da palheta Amarragem Eu vou dizer que isto tudo começou Porque o Simão Aproveitou estes dias Para vir Amarrar palhetas O que é amarrar palhetas? Explica o que é Amarrar palhetas Amarrar palhetas É juntar a parte De cana Com a parte De metal Vai ser posta No abue Para tocar E para produzir o som Ou seja Há um tubinho de metal É preciso fazer O nosso bocal Ou seja Eu vou formar o meu bocal Metade do meu bocal Vai ser isto Que é cortiça Ou seja Metal envolvido de cortiça Isto é muito fininho Mesmo para lá Isto é mesmo Muito fininho Isto é já A maior pressão Renovar E essa gestão De renovar Faz com que seja Tão delicado E tão importante Tocar este instrumento Ok Temos então Esta peça Como é que esta se chama? Chama-se Tudel O Tudel Isto compra-se também? Compra-se E lá está É outro mercado Totalmente à parte Do mercado das canas Vejam bem Já estamos Noutro mercado À parte das canas É que aqui Não está Conta do Tudel Não está Não está conto do Tudel Vocês já viram Quantas é que estão na mesa? Vocês não estão bem a ver Temos o Tudel E em seguida Os Tudel custam Quase o mesmo Que as canas Dependentemente Ou seja 2€ e meio 3€ Portanto Qual é que é Qual é que pode ser A diferença dentro do Tudel? O seu comprimento E a sua largura Ou seja Os Tudel podem ser Mais curtos Maiores Mais largos Ou mais finos A medida standard Chama-se 472 E Não me perguntem porquê Também não estão interessados Com certeza Em ser 472 Ok E a seguir A esse Tudel Vamos amarrar como? Como é que se põe aí a palheta? Vai ser com um fio Normal Não precisa de ser Um fio especial O fio Ou está aqui Isto é mais interessante Não estás a ver nada O que estás ensinando É isso Ah Por isso é que as palhetas Têm essas coisas coloridas Que têm a ver com o fio Exatamente Amarro com o fio Amarro com o fio Portanto Como é que a cana Se vai fixar aqui Durante a amarragem? Vou precisar de alguma coisa Que não é preciso ser Exatamente o mesmo Eu uso esta bolinha pequenina Para pôr a cana cá dentro Portanto A cana vai ser amarrada Está aqui Vai ser dobrada E amarrada Nesta Neste tudel O que é que vocês conseguem ver? Nada Aqui O fio Vai passar Da cana Para o tudel E como vocês podem ver Há um salto muito grande Desde a cana Para o tudel Mais ou menos Meio milímetro Isto é muito grande Sim para nós Meio milímetro É muito grande E o que é que nós Temos que fazer agora? Temos que reduzir A quantidade de cana Por uma parte estética E facilitar a amarragem Reduzir a quantidade de cana Em ambas as pontas Para conseguir mais facilmente Amarrar e moldar a cana À palheta Ah, ao tudel Ok Então O que o Simão vai fazer É Preparar A faca Não sei Estão aqui duas facas Eu não queria faca nenhuma Ok E reparem como A qualidade agora Das facas importa Por causa da precisão Do corte E do toque E já imaginaram Que um oboísta Ou um fagotista Vou mostrar agora já aqui Uma palheta de fagote Que não é igual Mas é basicamente O mesmo processo Esta já está Amarrada Estão a ver aqui A sua abertura O fagote É uma palheta Um bocadinho maior Não precisa de ser amarrada Não precisa de ser amarrada Lembra o Simão Do fagote Mas Estas palhetas São Muita ocupação O músico perde tanto tempo Para tocar Ou perde tempo Para tocar Investe a tocar Mas também tem De vestir muito tempo A preparar Este seu Material Precioso Ok E já temos Aqui a raspagem Feita Deste lado Não é preciso ser exata Nem perfeita É só mais estético E facilitar A amarragem Portanto A palheta já está Mais fina Em ambas as pontas Para conseguir pôr o fio Ok Depois Nós não podemos Amarrar a palheta Como queremos Tem que haver Uma medida exata Que depende De pessoa para pessoa Depende de goivagem De goivagem Depende de força Para força da cana Ou seja Faz lá isso Ao pé para eles verem O que estás a fazer Eu estou Ou seja Pus neste momento A abraçadeira Da palheta Para a deixar junta E vou neste Aqui pô-la Só Dentro Do tudelo Ou seja Já aqui está Qual é que é o problema? Eu não sei exatamente Precisar Quanto é que isto mede Então vou precisar De uma ajuda De uma régua Já está Prefeita Que é uma régua Que eu uso Também do Frederico Muito obrigado Frederico Uma régua Porque tem que ter Quantos milímetros? Tem que ter 7 Eu amarro Com 7.4 milímetros 74 milímetros Ou seja 7 centímetros E 4 milímetros Portanto Temos aqui E temos o final Do tudelo O final do tudelo É importante porquê? Nós queremos marcar Precisamente O final do tudelo Para que o fio Não passe o tudelo Caso o fio passe o tudelo Vai estar a estrangular A palheta E vai estar a cortar A vibração A palheta Ok O fio vai acabar E a parte de cima Ou seja Do fio para cima Vai se chamar A pala da palheta Ou seja A pala A pala da palheta Vai ser do fio para cima Ok Nós queremos que a pala Se for bem amarrada Com 74 milímetros Tenha 23 milímetros Ok O que é que eu ponho? Para precisar Na Amarragem da palheta Tenho um mandril Que é onde vai encaixar Mandril O mandril Vai encaixar Aqui Ou seja Abra a palheta por dentro? Exatamente O que eu fiz com o lápis Foi marcar O final do tudelo Para saber exatamente Onde é que está E agora Vou pegar Um fio Já aqui está Agora O lado interessante É que reparem que Ele tem aqui amarrado Todos isto Vocês fazem sempre Agarrados a uma perna Na mesa? Mais ou menos Ou seja Sempre que vem um fio Numa escola de música Agarrado a uma perna Ou um corrimão Ou uma janela Qualquer coisa É sempre ao buças Vejam bem Ok Vejam bem isto Estejam atentos Aqueles que vão Às escolas de música Sempre que virem Um corrimão Qualquer Superfície Um fio Portanto Se virem Vocês não querem saber Não posso trazer aqui Mas isto está tudo Cheio de fios amarrados À perna da mesa Porque agora É preciso amarrar E esta é a fórmula Mais prática De fazer Enquanto o Simão Começa aqui A amarrar Esta palheta Deixem-me dizer-vos Que Depois da palheta Feita A primeira Oferta A primeira prenda Que o Simão recebeu A primeira prenda Que o Simão recebeu Eram caixas de palhetas As caixas para guardar As palhetas Vocês já repararam Que a preciosidade De uma palheta É de facto Enorme E é um custo tremendo Além do mais Aqui a caixa que compraste Costou 70 euros Não A sério? Sim, tudo certo Eu disse-te Mas tu compraste a caixa Costou 70 euros Mas eu disse-te Isto para te impressionar Não, não fazíamos a mínima ideia Que era tão caro Uma caixa de palheta Pois não Como é que eu faço ideia? É que eu compro Uma caixa Deixem-me mostrar-vos Como é que Uma caixinha destas Se a gente vai ali A americana Ou a loja de chineses E compra uma coisa destas E isto custa 70 euros Porque está aqui Para pôr Estes instrumentos Estas palhetas Agora, na verdade Isto foi uma prenda Muito barata Muito barata Não sair daqui Não sair daqui Ou seja, tenho que dar um nó Como é que eu vou dar um nó? Vou pegar aqui Na parte final da amarragem Vamos deixar o fio solto Ou seja E vamos amarrar por cima do fio Que vai estar solto Que está por dentro Das voltas que eu estou a dar Primeiro dinheiro autêntico Para nós Portanto Temos aqui Esta bolinha Que é onde o fio Onde eu estou a amarrar Vai entrar E agora Tenho que puxar Este fio De modo a que o nó Suba Na amarragem Ou seja O nó Já está Em cima das voltas Que eu dei agora No final Ou seja Está preso Por dentro do fio Quanto tempo demoras Normalmente A fazer uma palheta? João Malha Olha, João Malha É maestro Não é Ismael Um grande amigo Olá João A fazer uma palheta De raiz É muito difícil Porque nós não fazemos As palhetas Ou seja Eu não pego numa cana Formo a cana Depois amarro a cana Depois raspo a cana É um processo paralelo Ou seja Se fizeres tudo em série Vai ser mais fácil Trabalhares Normalmente eu amarro canas Num dia Espero uma semana Que as canas se adaptem À forma do tudelo Para estarem mais Ou seja Tenho que ver Que elas vedam Tenho que ver Se está tudo bem E depois sim É que posso raspar Para fazer um aproveitamento Maior das canas Se eu fizesse tudo Tudo de seguida Desde que saiam daqui Não demoraria mais De uma hora A fazer uma cana Ou seja O que demora mais É mesmo deixar as canas Em água Ok Memorarias mais De uma hora A fazer uma cana Mas deixa-me fazer-te agora E tu Em 10 palhetas Que fazes Ou seja Em 10 horas Quantas dessas 10 É que são palhetas Para ir fazer um concerto É assim A probabilidade de serem boas Feitas à máquina São maiores do que à mão Porque à mão Há sempre A margem de erro Desde 10 Depende Mas também há uma margem Ser à mão Poder ser mais precisa E mais próximo Daquilo que tu queres mesmo Não? O facto de ser à mão Permite-me a mim Corrigir Nós aprendemos a raspar à mão Porquê? Que é para perceber Como corrigir uma palheta Ok Quando tem algum problema Se ela tem algum problema De afinação Eu sei que tem que raspar Em X zona Ok Se ela tem algum problema Ou seja Por isso é que nós aprendemos A raspar de raiz Porque depois de ser raspada À máquina O objetivo é não termos Que mexer Ok Depois de ser raspada À máquina Se tiver algum problema Nós já sabemos Como mexer Porque sabemos Raspar à mão Ok Portanto Não fazia ideia Que dava tanto trabalho Dá muito trabalho Não chegámos lá Não chegámos lá Se a margem Não for bem feita A palheta não vede Ou seja Deixa sair ar Neste momento Está a sair ar Mas é pela parte Superior da palheta Ou seja Ficou aberta Em cima Mas ainda está fechada A cana Ou seja As fibras Ainda estão dobradas A meio E não dá para soprar Da parte de cima Como vocês veem Ok Então imaginem Estas preciosidades Porque de facto Cada palheta destas Acaba sendo uma preciosidade Se for guardada Numa caixa destas Ela está sujeita A temperatura E acima de tudo A humidade Já perceberam Que a presença De água Na palheta É central E acima de tudo Para que ela possa Vibrar Na sua melhor condição Ela deve ter O grau De umidade Ideal Eu não sei Se vocês sabem Que os oboístas Quando entram Para uma Sala de orquestras De concertos Levam o instrumento Numa mão E levam Mais o quê? Normalmente Levamos o instrumento Num pano Desculpa Não é numa mão É num pano E levamos uma caixa De palhetas Conosco Uma caixa de palhetas O nosso maior problema É entrar em salas De concerto Ou em qualquer tipo De zona Que não seja confortável Para nós Em salas de concerto São ar-condicionados Ok Ou seja O ar-condicionado Pode consumir A umidade toda Da palheta Que nós precisamos Para que a palheta vibra Ou seja A palheta vibra Mais facilmente Com a umidade Se já os condicionados Estiverem ligados Vai ser Alguns modificadores Vai ser o caos Total para nós Ou seja As palhetas Têm um diâmetro Que foi isso Que vocês viram O diâmetro De abertura É o que vocês veem aqui Esta coisa Pequeníssima Dá para ver Aqui E Consoante a umidade Consoante a temperatura O diâmetro Da palheta Que estava assim Pode aumentar Ou pode diminuir Aumentando Torna-se muito difícil Porque nós temos Que morder mais Ok Quando ela fecha Nós temos que estar Constantemente E pode ser um tipo Que vocês vejam De egoístas A fazer Abrir O que se chama Abrir a palheta Ou seja Temos que estar Constantemente A puxar a cana Para o sítio Onde nós precisamos Que ela esteja Isto acontece também Cidade para cidade Ou seja Em Portugal Quando os egoístas Do Porto Vêm a Lisboa Muitas vezes já têm Dificuldades com as palhetas Porque elas mudam Imagina Um músico Que esteja habituado E que prepara o seu material Faz todo este processo Numa cidade Mais úmida Quando vai para uma cidade Menos úmida Sente logo Essa diferença E por isso É que o controlo É tão importante E as caixas De palhetas hoje Já são caixas Que têm de salvaguardar Aquilo que é A umidade Há um hidrómetro Associado à caixa E portanto Hoje Assim Mostra-te isto Porque eu não quero mexer aí Isto não Não muda a umidade Ou seja Não mantém Não mantém Então Diz-me a umidade Ok E podes corrigir Eu posso corrigir como Ok Ou seja Aqui está neste momento A umidade da caixa Que está a 70 Que é no nível normal O nível normal vai entre 40 Vai a 70? Não Já não é normal Sim É o nível normal Entre 40 e 70 E está a chegar aos 70 O que é normal Para a zona aqui de Leiria e Lisboa Se a umidade estiver Acima dos 70 O que nós podemos fazer É abrir a caixa De forma a que a umidade saia Se a umidade estiver Abaixo dos 60 Nós temos Aqui Esta coisa amarela Que vocês conseguem ver É uma esponja Onde nós podemos Pôr água Caso a umidade Esteja abaixo dos 40 Para manter as palhetas Com a umidade Dentro da caixa O João Malho Está a fazer uma pergunta Muito importante Que é Se tu mudas De palheta De forma Conforme o repertório E caso toques Como solista Ou como músico Como um tutti Esta pergunta é importante Será que a palheta É diferente Quando tocas a solo Quando tocas Mozart Ou quando tocas Travindes É sim As palhetas São diferentes para tudo Bom Ou seja Palhetas para orquestra Palhetas para sonatas barrocas Palhetas para romântico Palhetas para Mozart Vai ser tudo diferente Porquê? Queres um tipo de resistência Queres outro tipo de som Queres outro tipo de flexibilidade Que não podes ter sempre Com a mesma palheta Ou seja Se eu vou tocar em orquestra Eu posso querer uma palheta Um bocadinho mais resistente Mas que me defende Porque eu tenho muita gente À minha volta Se eu vou tocar uma sonata de barro Preciso de uma palheta Que seja um pouco mais leve Para fazer os destacados Todos que são precisos Eu conto a história Eu conto a história Que o meu professor Eu às vezes sinto-me mal Porque a meio de um concerto Aliás Estava a tocar o tambor de Couturran E mudei de palheta Entre o primeiro e o terceiro andamento Para fazer os solos E depois cheguei à aula Perguntei ao meu professor Oh professor Mas o professor que toca na Gulbenkian Que é o primeiro a gostar na Gulbenkian Inclusive É o professor Pedro Ribeiro O professor Às vezes Já mudou Alguma vez Já mudou de palheta À meio da mesma peça E ele disse Ah sim Claro E eu fiquei tão espantado Como a malta Que pergunta se eu mude de palheta Para o repertório Ou seja Ele muda de palheta Dentro da mesma sinfonia Para que aquela passagem Responda melhor Se ela precisa ter um solo Que seja em piano Ele pode ter uma palheta Uma palheta muito bem mais fraca Mas depois tem fortíssimos Em que os ovos têm que ouvir Ele vai ter que mudar a palheta Porque é impossível Ter uma palheta Que dê para todos estes registros Portanto sim Consoante Mozart Uma palheta mais leve Sem tanta resistência Se eu for tocar o concerto de Strauss Que era um som um bocadinho mais cheio Um som um bocadinho mais redondo Flexibilidade Vai depender nisso Imagino que depois também existe O próprio gosto pessoal Ou seja Cada instrumentista Não é? Temos um caso Que é o oboísta Que é o Olliger Heinz Olliger Que foi dos oboístas Mais comentados Tambor de cooperando João Mala Claro Claro foi ele que dirigiu Ah ok Ok O Heinz Olliger Foi um dos melhores oboístas Que temos no mundo Mas o que as pessoas dizem É que não gostavam do som dele E o som dele E o som dele Mas quem ouvir uma gravação De 5 minutos dele Vai deixar de ligar o som Vai completamente pelo resto Ok Ou seja Ele é muito bom Mas utilizava um som muito Que não é comum Aqui na Europa Mas era isso Ou seja Os americanos também têm um conceito de som Muito diferente Porque o processo Nós ainda não chegamos ao processo de raspagem Ok Mas o processo de raspagem Muda imenso Depois da amarração Exato Depois da amarragem Amarragem Depois da amarragem Vai haver o processo de raspagem Esse processo Vai ser o mais pessoal Ou seja Até agora o mais pessoal Foi a forma Ok Temos as camas Temos a dureza A goivagem Mas a forma Vai começar a entrar mesmo Na especificidade Ou seja Há formas de certos músicos Há formas de certo solista Que criam a minha forma Ok Eu sou muito bom Eu vou criar a forma Para esta marca E a marca vai vender a minha forma Que vai ser 10 micrómetros Diferente Ok São coisas minóricas Que vendem por mais de 100 euros Mas ou seja O processo de raspagem na América É muito diferente Do europeu Porque eles procuram Outras coisas Que nós não procuramos Ou seja O conceito de som americano Não é o mesmo É como os trompés É a mesma coisa Exatamente Como o gosto Ok Tudo bem Podes fazer só um bocadinho De raspagem desta Para eles perceberem Porque temos quase a terminar Porque temos que ouvir Um bocadinho de música Repara Isto é uma aula de história De música Temos que ouvir um bocadinho Senão Não é uma aula de história da música O que o meu pai Estava pedindo para fazer Era raspar esta palheta Que ainda não dá para fazer Porquê? Porquê? Porque isto está fechado A palheta está fechada Ok E para que é que isto serve? Isto serve para pôr dentro Da palheta Para isso eu pensava Mas se ela está fechada A parte aqui Ainda não deixa que passe A parte aqui O que é que nós vamos fazer Com este instrumento aqui Que se chama Uma guilhotina Uma guilhotina Uma das coisas mais impressionantes Que o Simão mostrou Do algo isto E muitas vezes A nossa condensação do ar Fica logo aqui Porque é a chave Mais próxima Da nossa boca O que é que nós fazemos Muitas vezes? Temos que bater De forma a que a água caia E não tínhamos esta perturbação O que é que ele fez? Ele tinha uma palheta A imagem é brutal Ele tinha uma palheta Posta no aboé Ou seja Estava a tocar assim Ele queria bater Para tirar a água Mas o que acontece É que a palheta bate no queixo E ele parte a palheta no queixo Com isto A reação dele foi Dar o aboé A segunda aboista da orquestra E o aboista Deu-lhe o aboé dela Com a palheta dela Ou seja, como nós estamos a falar É tudo muito pessoal Mas ele acabou o sol Com o aboé da segunda aboista Da fila harmônica de Londres Mas o que é extraordinário Não é esta mudança Vocês vão ver O tempo que ele teve Para fazer esta mudança Foi uma coisa instintiva E não é um tempo Que se tivesse Não é como na Fórmula 1 Quando se vai mudar de pneus A equipa está toda preparada Para fazer uma mudança muito rápida Ali não é que A colega não estava à espera Que o seu primeiro aboista Passe partir a palheta A mãe do sol Ok Já percebemos todos Eu estava aqui a ouvir-lo falar Isto é como Um atleta As sapatilhas Para quem faz 100 metros Não podem ser igual As sapatilhas Para quem faz fundo Ou para quem faz cross E portanto Também a palheta Tem que ter esta Diferente possibilidade Simão Podes mostrar-nos Agora Faz conta que Já demos esta volta toda O que é que é um mau som No oboe Para ti Para ti Já percebemos todos Que nunca haverá Um mau som do oboe É um mau som Para determinada pessoa O que é que nós procuramos na palheta É uma vibração Ou seja Nem todas as palhetas que vibram São boas Nem todas as palhetas que não vibram São mais Ok Mas se a palheta tiver uma vibração Boa Em princípio Vai ser mais estável E melhor Há palhetas mais resistentes Há palhetas menos resistentes Eu tenho Uma forma Mais fina Eu acho que vai dar Para perceber aqui Aqui Há uma forma Mais fina Que a outra Ou seja A palheta Vai cobri-la Ou seja É muito mais larga E tem muito mais cana Ou seja Uma forma Um bocadinho mais Com som mais cheio E esta aqui É uma cana Com muito Uma palheta Com muito menos cana Mais fina Que vai ter um som Muito mau Para nós Para nós ou para ti? Para mim Para ele Atenção Porque eu já ouvi músicos Cada um tem o seu Então o Simão Olha Vocês não fiquem preocupados Que eu também não fico Ele vai tocar duas palhetas Para ele vai ser um som Completamente diferente E para a maior parte de nós Com os mortais É exatamente a mesma coisa O que é que estás a fazer? Espera lá O que é que estás a fazer? Estou a ver como é que a palheta vibra Não sei já Isto seria uma boa vibração Era Isto é um ruído branco Tem muita vibração Mas não é igual a este Por exemplo Eu consigo perceber a diferença Mas é mais difícil Para quem não Ok E mesmo dos dois lados da palheta Se eu tocar virado por este lado Ou virado por este lado Vai ser completamente diferente Porque as canas lá estão São diferentes dos dois lados Ok Vamos ouvir então Aquilo que é o mau som Exatamente O mau som O mau som Para o Simão Com uma palheta Normalmente é associado este som Às pessoas que estão a começar O mau som Ok Este é o som mais tridente Toca a mesma música Começa a prender Para depois ouvirmos É para ver uma referência O que é que eu estou Pode ser Como tu quiseres Pode ser com as notas certas É em modo É em modo Ok E agora uma palheta Das boas Não é Há uma coisa Que vocês têm que aprender Os algoístas Nunca Têm palheta das boas Isso é muita pressão agora Eu, para mim A diferença é Este som É mais escuro Do que o outro É mais denso É mais recheado Ok Do que o outro Que é mais claro Mais débil Mas isto é a minha Mas é isso É isso É a minha São dos algoístas É igual É? Sim Ok Então agora Todas as aulas Têm um exemplo musical Esta aula está a terminar Está a terminar Porque decidimos falar De como O som Que é a matéria-prima O barro Que faz Que se faz a música Pode ter uma origem Mais próxima Do músico Do instrumentista Ou mais afastado dele E reparem Como um instrumento Que o comum dos mortais O senso comum Olha para um instrumentista A tocar ao boé E não tem ideia De que o grande drama Quando o albuísta Entra no palco São as palhetas Aquilo que vai Na sua preocupação Porque é todo este processo Para construir Um som Que tem a ver com ele E cuja vibração Seja a vibração Com que ele se identifica Vamos dizer Não sei se há aqui Alguma questão Perguntas queiram fazer Ou perguntas Vai ficar gravado Vai ficar gravado Sim Se não te importas Que isto fique online Ok Nós não nos importamos Que isto fique online Alguém quer fazer Mais alguma pergunta Tens que deixar No chat Sim Há uma coisa importante Queríamos deixar O nosso exemplo musical Para quem quiser ver Façam mais aulas Como esta Obrigado Vamos ver Deixa ver se o meu rato Já está a funcionar Ora Eu vou deixar aqui Desculpem lá Eu vou aqui buscar Uma Olha É isto que eu quero fazer Vou buscar aqui Um link Cá está Como é que eu faço isto? Ok Ora O exemplo da aula de hoje Estivemos muito mais atentos Diz a Patrícia Ok Não há nada Como o mundo de bocal Olha Vamos deixar aqui Então dois exemplos musicais Um que é o exemplo musical Da aula Para quem quiser ouvir Queres dizer uma palavra Sobre o concerto Que tu tocas? O concerto é o concerto De Aiden E Aiden porquê? Porque supostamente Dizem que não foi escrito Por Aiden Mas foi escrito Por um dos seus alunos E ele assinou Mas está registrado Como concerto de Aiden E então Sim, ficou Ok Aí está É o exemplo musical E vamos procurar também O exemplo Daquele músico Da Orquestra de Londres A passagem Abraço do Zé Guilherme Oh Zé Guilherme Um grande abraço para ti Um abraço para todos Bom Olha Não se esqueça A Sofia O Ricardo O Samuel E o Bruno Na próxima semana A aula À mesma hora Provavelmente vamos fazê-la Numa outra plataforma Para vocês poderem participar E falar Como é hábito E prática Nas nossas aulas E depois talvez Consigamos pôr isto Em direto Também para quem quiser Num streaming Foi um prazer Ter estado convosco O restinho de uma semana boa Ouçam música E quando ouvirem O Boé Nunca mais Vai ser o mesmo Não julguem Obrigado Simão Por ter estado aqui Connosco hoje Foi um prazer Divirtam-se Tchau Tchau Ora Mas vamos agora buscar Já aqui Consegues procurar aí Ah queres ouvir Que fazem direto Eu sei sim Mas procura lá Vai Tem que ser ali naquele Não Ah não Está aqui Está aqui Sim Ah Espera aí Isto tem Caps Lock Espera aí Deixa eu pegar isto Porquê que isto tem Caps Lock Ah lá Está aí Cá Copia Onde é que está o link Estava a partilhar em baixo Hã Bem Espera 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 Ok Control V E agora vamos aqui E vamos colocar esta Ainda estão live A gente sabe O meu pai sabe A gente sabe Beijinhos espetaculares Filipe Acapote Lindo Manuel Leiria Saudades das aulas História e da música Obrigado Vamos Tchau Sabe Sabe Donde é que se liga É lì Pará Fede e